Mas nesse caso agora eu fiquei curioso, porque quando, no momento que a sua avó, que acho que era uma das pessoas mais próximas da sua vida, falece, isso não te desestabilizou emocionalmente? Ah, eu fiquei seis meses ali, bem perdido. Mas ao mesmo tempo, me apeguei muito à universidade que eu estudava, porque eu sabia que aquilo é o que eu tinha agora, né? Eu tinha minha mãe viva ainda, hoje eu tenho uma certa convivência com ela, mas na época eu não tinha convivência. Desamparado mesmo, filho único. Tenho o pai, era próximo da minha mãe, a pessoa com quem eu morava, morava só eu e minha avó, faleceu. Nossa, caramba, cara. É, fiquei bem desamparado, assim, principalmente emocionalmente. Você trabalhava já, Michel, ou não? Eu trabalhava, eu fazia estágio, eu comecei como estágio já, depois eu fui do sindicato, e eu tava migrando, saindo do sindicato pra fazer um estágio pra ganhar muito menos, e eu dei continuidade a isso. Nessa época o estágio do Ministério Público já era pro concurso? Então foi sua primeira aprovação? Foi a primeira aprovação. Minha primeira aprovação em concurso, primeira prova objetiva de um órgão público que eu passei foi pro estagiário do Ministério Público, Sá de São Paulo. E aí fui ser estagiário, foi um período muito bom, e ali, convivendo com o promotor de justiça, doutor Heracles, uma pessoa incrível, convivendo ali com ele, eu tive certeza que eu queria concurso e até escolhi a carreira. É natural. Você não fez direito, mas se você pegar o estudante de direito, naturalmente ele é seduzido se for pro concurso público, pras carreiras tradicionais. Seja juiz, promotor ou delegado. Você tá ali estudando pra direito, conhece muito pouco outras carreiras. Eu, por exemplo, durante a faculdade, eu não sabia qual que era a diferença de um procurador da república, um procurador do município. Então, existem carreiras que são jurídicas, que você não consegue entender o que ele faz, que dirá, então você tem desejo por aquilo, né? É, velho, o pessoal sempre fala, juiz, promotor e delegado, né? E quem se aproxima do MB fica apaixonado, né? Fica apaixonado, e foi ali que eu comecei a ter disciplina de estudar pra concurso. Comecei a estudar pra concurso durante a faculdade de direito. Ali, mas claro, era uma experiência que hoje eu enxergo que era muito amadora. Primeiro porque eu tava estudando pra concurso sem ter fazendo cursinho, minha primeira experiência estudando. Naturalmente, todo mundo que começa a estudar pra cursinho começa estudando errado. Então, imagine você estudando pra cursinho durante a faculdade. Então, eu já comecei estudando errado. Junto com isso, eu tinha que conciliar os estudos da faculdade, porque pode achar que é a mesma coisa, mas se dar pra concurso é uma coisa, pra faculdade é outra. Aí eu tinha que conciliar os estudos da faculdade, ir pro estágio, e de vez em quando eu tenho que ir lá na faculdade, ela fazer a prova e tentar passar de semestre, né? Senão não adianta. Juntar tudo isso num primeiro momento, mas as provas que eu queria fazer, eu poderia. Mas me serviu pra aquele período que a gente queima. Estudando errado, eu queimei durante... Hum, entendi. No terceiro ano, até metade, assim, do quarto, finalzinho do quarto ano, tava muito errado. Quinto ano, rapaz, foi muito alto, já. Mas, só pra entender, o que era estudar errado? Qual que era a sua rotina ali de estudos? Ó, eu, por exemplo, eu não tinha um cronograma de estudo adequado. Eu nem tinha um cronograma. Eu ia estudando aleatoriamente, mas o mais importante... Eu não tinha um material de... Eu estudava do jeito que eu estudava na faculdade. Eu ia lá, por exemplo, eu estudava, sei lá, Direito Constitucional. Eu pegava uma doutrina muito conhecida, muito chamada, claro. Uma doutrina... A doutrina... Cara, não serve pra concurso. Pegava uma doutrina desse tamanho pra... Uma matéria. Uma matéria. Primeiro que você vai ficar seis meses estudando matéria. É, é verdade. Segundo que quando você terminar a última página, você não vai dar a primeira mais, não. Não adianta. Então, eu comecei estudando muito errado. Eu comecei estudando as matérias que, ao meu ver, eram importantes se são pro concurso. Administração. Eu tinha uma familiaridade com o penal, processo penal, por causa do estágio. Então, eu comecei por essa matéria e as mães. Eu fui de uma doutrina. E aí, eu comecei... E no sentimento também. Eu quero estudar isso aqui hoje ou eu vou. Exato, no sentimento. E aí, eu quero estudar isso aqui. E aí, quando você gosta da matéria, você estuda quatro, cinco dias seguidos, né? Mas quando você... Aquela que você não gosta, que você precisa aprender, essa você nunca tá com vontade e você não tá estudando, né? É igual a academia. Homem na academia e, se ele não tiver um cronograma ali, ele não faz perna nunca. Só você não tem perna. Porque quando não gosta, mas você tem que se comprometer com aquilo. Esses compromissos, os caras, eu não tive durante a faculdade. Parte dos meus estudos pra concurso durante a faculdade. No quinto ano da faculdade, eu acho que eu já tava... Eu tava convivendo num ambiente de concurso. Eu estudava, não na biblioteca da minha faculdade, eu estudava na biblioteca da Faculdade de Leitura de São Francisco. Eu faço doutorado hoje. Naquela época, eu invadia a biblioteca ali, a universidade pública. E na biblioteca ali, por incrível que pareça, né? A gente acha que vai encontrar aluno da faculdade, você não encontra um aluno da faculdade na biblioteca. Um curseiro. De fora, estudando lá. É a USP, né? Exatamente. E aí eu fiz grandes amigos lá, e aos poucos, os caras fomos me dar um toque. Falaram, tô dando errado. Isso foi quando? É isso, ó. Eu comecei a frequentar a biblioteca da Faculdade de Direito, lá do Largo de São Francisco, finalzinho de 2005. Durante a faculdade. Finalzinho de 2005, 2006 inteiro e 2007. Que foi o meu último ano da faculdade. E aí, então, 2008, ainda continuei frequentando, mas aí já como um coelho inteiro de verdade mesmo. Já pegado a manha. Já tava estudando. Tanto é que, na minha época, né, como é hoje. Hoje você pode fazer o exame da Ordem dos Advogados no quinto ano. Precisei me formar. Aí eu fui fazer o exame da OAB, acertei 89% da prova. Nossa, detonou. É, a nota minha foi disparada melhor que eu já conhecia na época. Isso não foi porque eu era um gênio, qualquer coisa. E o quinto ano eu peguei a disciplina, peguei a mãe, eu tinha um programa de estudo, eu tinha o planejamento certinho, eu já tava ali mesmo me preocupando em ter um material mais ou menos adequado. Já tinha aquele ritmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.